Vem morena Escolhego da sanfona até que o sol raia Esse teu pulgado quente vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz o véio ficar moço E o coração que arrepende, deixa o sangue alvoroço Vem morena Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebra Quero ver tu renege no risco Escolhego da sanfona até que o sol raia Quero ver tu renege no risco Escolhego da sanfona até que o sol raia Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suave com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado, os temperos do amor Vem morena, vamos simulca, vamos ó Valdinho Arrasa meu filho, que o véio tá satisfeito pra em cima Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebra Quero ver tu renege no risco Escolhego da sanfona até que o sol raia Quero ver tu renege no risco Escolhego da sanfona até que o sol raia Esse teu fungado quente tem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz o véio ficar moço E o coração de repente deixa o sangue alvoroço Vem morena Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebra Quero ver tu renege no risco Escolhego da sanfona até que o sol raia Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado, com esse cheiro de flor Tem o gosto temperado, os temperos do amor Vem morena Vem morena Vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando Quero ver tu renege no risco Escolhego da sanfona até que o sol raia Quero ver tu renege no risco Escolhego da sanfona até que o sol raia Eita Eita Escolhego toda mulher Capricha Capricha se vulca e deixa um tempero que tu veste Se bora Capricha 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 Capricha